E aí povo, beleza? Hoje estamos aqui na nossa segunda parte para ensinar o como jogar esse combat. Nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando como que se controla as aeronaves também, como se escolhe a aeronave e a parte dos combates aéreos. Bem, depois do que você explicou, do que eu expliquei lá de como que são as aeronaves e tals e os tipos, vocês, é importante vocês darem uma olhada mais ou menos nas estatísticas. Isso é um negócio que quanto mais habilidade vocês têm, menos vocês vão se importar, porque, meu, se você for uma aeronave muito pesada, você vai pegar ela e vai pilotar como se fosse uma aeronave super leve. Mas no novato isso é mais um detalhe, porque você normalmente tem a velocidade, mobilidade, estabilidade, ar, 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 terra e defesa. Isso normalmente são status importantes para você saber por quê. Porque vai definir como você vai querer pilotar a aeronave e etc. Normalmente a velocidade é uma velocidade, o quão rápida a aeronave é, tipo, se ela é muito rápida, muito devagar, etc. A mobilidade é o quão bem a aeronave consegue fazer as manobras, tipo, ah, ele consegue fazer manobras super apertadas, ele é uma pedra voando. A estabilidade é o quão tempo, ou quão fácil essa aeronave consegue pegar o stall, que eu vou explicar isso aqui depois, durante a gameplay. As capacidades ar-ar e ar-terra é basicamente o quão bom a aeronave é para enfrentar determinados tipos de alvos. Tipo, ele é muito bom para bater alvos a ar, mas ele é muito ruim para alvos a ar-terra. Apesar que isso é um negócio que fica variando muito, porque, meu, às vezes você chega lá com uma boa aeronave a ar, você usa um armamento a ar-terra e você sai matou todo mundo de boa. E a defesa aqui é o quão bem a sua aeronave consegue resistir aos danos, que isso foi aquilo que eu expliquei no vídeo passado. Muitas vezes uma aeronave, enquanto tem muita defesa, ele consegue resistir até uns tiros que podem te matar na hora, mas, claro, com uns 90 e poucos de dano. E aqui no jogo vocês estão vendo que eu estou usando peças já customizadas, que melhoram alguns aspectos das aeronaves, tipo, vai, a velocidade, a mobilidade e tals, mas isso daqui depende muito do jogo. E aí vocês, antes de ir para a missão, como falei, vocês escolhem qual aeronave vocês querem jogar. No caso aqui eu vou estar ensinando para vocês qual aeronave básica, que é o F-16. Aí vocês escolhem a arma especial, que normalmente são três, você pode começar até com uma e depois você compra as outras duas, mas isso, como falei, eu explico mais para frente. E vamos lá para fazer aqui um primeiro tutorial, que é como que raios funcionam nesse jogo de manobras e tals. E começamos aqui, estamos num voo livre. A primeira coisa que eu vou estar explicando é a parte da HUD. A HUD são as informações que você tem aqui durante o voo. E também no caso as visões. Você tem três tipos de visões aqui em Ace Combat, que algo começou no 4, porque no 3, em anteriores, você só tinha dois tipos. A visão de terceira pessoa, que normalmente é a que uma boa parte da galera joga, onde você consegue ver seu caça aqui por trás. Ou a partir do 3, você consegue ver seu caça em 360 graus, tipo, ver na frente, embaixo, aqui, você olha de trás e vê dos lados, aqui e de cima. Você tem a visão de HUD. Essa visão aqui do HUD é uma visão que o pessoal também chama de primeira pessoa, onde você vai ter só essas informações aqui. E uma visão começou a ter a partir do 4, que é a visão de cockpit. Essa visão de cockpit, inclusive, ela foi evoluindo conforme o tempo passou, porque a partir do 7, você consegue ver o cara aqui embaixo, por exemplo, ali a perninha do teu personagem. E você consegue ver aqui mais ou menos atrás das asas. E também se colocaram isso daqui, que agora você tem mais momentos, como se fosse a cabeça. Você vê o caça manobrando e você vai tendo movimento também. E agora vamos explicar aqui a HUD, as informações. Eu vou estar pegando as informações de cima para baixo e dando umas explicações. A primeira, ali no topo, nós temos o tempo. Normalmente o tempo é um lugar, é um negócio, é variando muito de posição a posição. Mas a partir do 4, o tempo ficou padronizado ali em cima. E no 3, normalmente ele fica ali onde está o dano do caça, que depois eu só vou mostrar. Normalmente é o tempo que você tem até a missão acabar. Como assim? Cada missão tem um tempo específico. Você tem que completar a missão dentro daquele tempo. Se você não conseguir passar daquele tempo, tipo bater o zero, você vai tomar uma missão falha. Claro que às vezes tem algumas exceções, mas isso é um negócio que eu vou estar explicando mais para frente. É que eu não quero fazer um negócio para confundir vocês. E embaixo do tempo, nós temos a sua pontuação. Que a pontuação é basicamente quando você vai batendo os salvos e você vai conseguindo uma maior pontuação, que vai somar lá no final da tela de resultados. E ali depois nós temos o VEL e o ALT, que é basicamente a velocidade, a altitude. A velocidade é qual a velocidade atual do seu caça. Por exemplo, eu apertei aqui, o seu caça começou a acelerar. E você apertou para frear, o seu caça começa a diminuir a velocidade. Mas lembrando, dependendo da velocidade que você tiver, o seu caça pode começar a estolar, principalmente fazendo alguns tipos de manobras. O stall é isso daqui. Basicamente você não consegue controlar o caça. E só consegue controlar de novo se você começar a acelerar. E a altitude é a altitude que o seu caça está. Normalmente, quanto mais baixo o número, chegando aqui, por exemplo, eu estou a 500, 200 de altitude, que é mais ou menos quanto mais perto do chão eu estou. Esse negócio vocês até podem perceber mesmo na visão. E depois, quando vocês começam a subir, eu estou subindo aqui, a sua altitude vai aumentando. Vocês não precisam se preocupar, porque esse combat não tem, normalmente nas missões, um limite de altitude. Tipo, sei lá, eu cheguei aqui, ó, 22 em 3. Ele não tem um limite, ó, você passou daqui, é fim de jogo. Você normalmente, eu vou até aumentar aqui, você tem o fim do mapa. E ali depois, inclusive, falando do mapa, você tem 3 visões no mapa. Você tem essa simples, você aperta um botão, que no caso aqui do Play 4, aquele botãozão do meio, ele vai aumentando. Você tem essa aqui, que é mais ou menos. E a visão total, explicando o mapa. Normalmente, no mapa, você tem uma borda, que caso você saia dele, é fim de jogo. Mas, algumas missões e alguns jogos, você tem a linha de retorno. Que depois eu explico isso também em outros vídeos dessas funções extras. Que se você passar dessa linha, você consegue reabastecer a aeronave. E no outro lado, nós temos o Gun. O Gun é basicamente a nossa metralhadora. Vocês apertam o botão X, e aí a aeronave começa a atirar. Vocês tem o MSL, que são os mísseis, que são basicamente os mísseis padrões. Vocês tem a arma especial, que ali o nome vai mudando. No caso aqui, o 4AM, que é basicamente esse míssel aqui. Que vocês apertam o quadrado ou o select. Dependente de como vocês configurarem o controle, eles vão atirar. E vocês tem o flare. O flare foi adicionado no Assault Horizon, mas retornou aqui no set. Que é basicamente o flare da aeronave, que vocês jogam aqui. Mas, se tem algo normal nos jogos, é que isso normalmente não tem. E o DMG é o dano que você recebeu na sua aeronave. Ele vai de 0 a 99. Quando bate no 6, sua aeronave já explode. O dano que a aeronave vai recebendo vai mudando de cor. Normalmente, vocês começam sempre nesse verde, vai passando por um amarelo, vai ficando laranja. Fica em vermelho. E aí, no final, vocês perdem a aeronave e é fim de missão. Caso vocês morram, como eu vou mostrar aqui, bate a aeronave. Dependendo do jogo, e se o negócio começou lá no 6, vocês tem o checkpoint da missão. Que normalmente é quando a missão atualiza, ele vai dar um aviso. Aqui, como eu estou no modo de voo livre, não tem isso. Inclusive, antes até que eu me esqueça de explicar, para acelerar a aeronave, vocês apertam o R1 ou R2, dependendo do controle que vocês estiverem usando. E caso vocês queiram frear, vocês apertam o R1. Os botões L2 e R2, ou R1 e L1, dependendo do controle que vocês estiverem usando, vai fazer com que a aeronave dê essa patinada aqui no ar. Que é o que vai só chamar de Yaw. Para controlar a aeronave, basicamente, vocês usam o manche mesmo, que seria o do L3. Vocês vão fazendo a alavanca para baixo, a aeronave vai para cima. Vocês puxam a alavanca para cima, a aeronave vai para baixo. No caso aqui, eu estou fazendo o manobra ao contrário. Vocês colocam, deixa eu até reposicionar aqui. Você, inclusive, se vocês apertarem o L2, o R2, a sua aeronave, ela vai estabilizar de novo. Vocês conseguem, por exemplo, ainda. No caso, a aeronave vai ficar travada aqui, vocês não conseguem fazer nada. O massa tira a missa, a metralhadora e tal. Se vocês puxarem a alavanca para o lado aqui, para o lado do L1, a aeronave de vocês vai dar um giro, que é basicamente o loop. Isso tanto faz. Caso vocês queiram mandar a sua aeronave para a direita, vocês viram a aeronave para um lado. E depois vocês puxam a alavanca para baixo, que ela vai fazer essa manobra. O mesmo assim, para o outro lado, que vocês podem fazer isso daqui. Vocês também podem fazer vários outros tipos de manobra, também como aqui no controle especialista. Depende de qual função vocês estão jogando. Por isso que no vídeo anterior eu comentei de vocês manterem o controle especialista. Porque vocês têm essa maior liberdade que eu estou mostrando aqui. Estou indo para um lado, estou indo para o outro. Eu posso ir para cima, por exemplo. E ir para cima e ir um pouco mais aqui para o lado também. Vocês têm um controle bem livre dessa aeronave. E também, no caso, quando vocês entram no cockpit, continua a mesma coisa. São todos os mesmos comandos até. Agora que vocês já manjam até do básico, eu posso até dar um mais ou menos de trivia. Mas o botão do flare aqui no Ace Combat 7 é vocês apertando L3 e R3, que ele lança os flares. Agora eu vou passar aqui para a parte dos combates aéreos. A parte dos combates aéreos, em Ace Combat, basicamente sempre seguiu a mesma fórmula lá deste Air Combat. Não chegou a ter tantas mudanças. O máximo é uma coisa que eu vou mostrar aqui no 3, que começou no 3. Que é basicamente o foco que você pode dar no inimigo. Mas normalmente sempre segue mais ou menos o mesmo padrão. Vocês têm dois tipos de inimigos. Vocês têm o TGT, que são os alvos prioritários da missão. E depois vocês têm os alvos que não possuem o TGT. Que são basicamente alvos opcionais de vocês abaterem. Mas, claro, se vocês abaterem todos os alvos, vocês vão conseguir uma pontuação melhor e maior. Principalmente pela sua velocidade. Normalmente, o que eu vejo, pessoal, que você aperta aqui, eu estou fazendo isso por exemplo. É o botão Triângulo. Se vocês apertam e seguram, ele começa a focar no alvo. Apertei ele e mostrou ali onde está o alvo. E normalmente, para vocês saberem onde está, cada jogo vai ter essa setinha. É sempre esse triângulozinho que vai aparecer. Que é onde eu preciso ir, onde está meu cara. Vocês vão lá, viram o seu caça, vão em direção ao alvo e ele está ali. Aí vocês só vão se aproximando. No caso ali, o alvo está travado, porque ele está piscando. E aí vocês precisam se aproximar. Ele não vai pegar missil nem nada. Quando vocês chegarem a uma certa aproximação, vocês vão ver que o alvo vai ficar em vermelho. Isso quer dizer que o missil vocês vão poder atirar no alvo. Aí vocês normalmente dão duas rajadas de missil aqui. No caso, por exemplo, eu usei o missil padrão. E vocês derrubam o alvo. Normalmente, inclusive, toda a maioria dos jogos, a primeira missão é sempre a mais simples. Porque ela vai te explicar o que você os controles e tal. E aqui no set é a mesma coisa. No caso aqui está sem o tutorial, porque o Chazer hoje é uma porrada de vezes também. Aí vocês também podem abater os alvos com a metralhadora. Mas a metralhadora tem um alcance específico e quando chegar ali eu mostro. Além também tem um outro caso que eu vejo muita gente com dificuldade nesse jogo. Principalmente pela galera que não consegue passar da missão 5. Que é, como que eu troco de alvo afinal? Porque tipo, às vezes você vai chegar na situação que você tem um alvo prioritário e dois nada a ver. Como que eu faço para me mirar no que eu quero? Vocês apertam o botão triângulo. Estou apertando o triângulo e ele vai mudando aqui. O set ele deixou esse cara aqui, que deixou aquele next ali embaixo. Que ele avisa, ó, você vai mirar o próximo e aquele ali, ó. Ou tá mirando aquele carinha ali. E aí vocês miram no alvo que vocês querem. E também tem o caso que o jogo tem as armas especiais. No caso aqui eu vou mostrar o 4AM. As armas especiais são armamentos que você pode mirar em mais alguns alvos de uma vez. Cada uma com sua propriedade específica. Aqui eu estou usando o 4AM, que é um míssel que consegue pegar só alvos aéreos, mas consegue travar em até 4 alvos de uma vez, por exemplo. Isso foi uma função que adicionaram no 3, mas depois no 4 eles se expandiram ainda mais. E é bem importante vocês irem revezando. Lembrando que a quantidade de armamento especial é muito menor que a quantidade de mísseis que você carrega. Ó, ele travou ali. Ah, inclusive os armamentos especiais são muito mais fortes que os mísseis padrões. Ah, é roubo? Não. É a partir da mecânica própria do jogo. Você ir fazendo isso daqui dá muito mais a dinamicidade. É possível você ir a esse combo só metendo míssel no povo e ignorar a arma especial? Sim. Mas é um negócio, você vai conseguir salvar muito tempo também. Depois, ou como eu falei, depois eu explico melhor as armas especiais. Agora aqui o que eu vou explicar é a parte da metralhadora. A metralhadora, pra vocês acertarem, vão aparecer esse reticulozinho aqui. Isso daqui acontece neste War Combat. Em que você vai ter isso daqui. Que é basicamente, ó, você tá com a metralhadora. Aí vocês apertam o X e começam a fuzilar o cara. Claro, quando o alvo tá em movimento também. Vocês começam simplesmente ir seguindo com o retículo da metralhadora que ela vai seguindo também. Aí vocês chegam aqui. Alguns alvos, claro, que vão demorar muito mais. Vocês vão, acerto aqui o cara e pronto. E depois vocês também vão abatendo aqui também. Agora vem uma pergunta aqui que eu quero aproveitar e mostrar também. Nelo, o cara tá manobrando, eu não consigo pegar ele. O que que eu faço? Então, lembram-se do seu tutorial de manobras que eu mostrei um pouco atrás? Normalmente vão seguindo o alvo e aperta e segura triângulo que vocês vão saber o que que o cara tá fazendo. E aí vocês podem atirar o missão mais ou menos em umas posições já um pouco diferentes. Aqui os caras acabaram roubando o meu alvo, mas tudo bem, vocês entenderam a proposta. E vocês apertam pra vocês verem onde que tá a galera. Por exemplo, ó, ali tá os alvos em vermelho. Aí vocês vão em direção a eles. E aí vocês podem fechar. Alguns jogos vão mostrar aquelas setinhas ali onde que você tá indo do alvo. Inclusive, até na visão de HUD e cockpit eu comento uma coisa bem interessante. É um negócio trivial que vocês não vão precisar usar, que é o tal do vetor, que é o que a gente vê ali em cima. Que vocês estão vendo aquele 3, 4, 8. É pra onde vocês estão indo. Basicamente funciona igual aos ângulos que a gente tá acostumado lá. 90 graus, 180, 270, 360. Vocês normalmente quando viram aqui mais ou menos pra baixo, vocês vão tá indo pro ângulo de 180. Vocês viram pra cá, vocês vão tá indo a 90 graus. Vocês viram aqui pra cima, é basicamente 360 graus ou 0 graus. É um negócio que, sinceramente, não vai mudar a vida de muita gente, não. Isso basicamente é mais a parte dos combates aéreos. Claro, como aqui é na primeira missão, a maioria dos alvos vão tá indo em linha reta. Mas vão ter missões que os alvos vão estar em constante movimento. E aí o que eu recomendo, normalmente nos jogos, é vocês fazerem esse tipo de manobra. Deixa eu ver se eu... Eu vou recomeçar aqui a missão e vou... Não, vou pegar uma outra missão aqui e já mostro pra vocês de exemplo. Voltando aqui, vou mostrar alguns exemplos do que pode acontecer. Como aquela missão lá, a maioria dos alvos fica sempre parada. Aqui, normalmente, os alvos já estão mais em movimento também. E aí pra vocês verem, normalmente o melhor jeito de vocês engajarem um alvo é pegando o cara de lado? Tipo, igual tá fazendo? Não, vocês normalmente vão atrás do inimigo e metem dois mísseis. Claro, os mísseis padrões, vocês não têm tanta mobilidade assim. Mas vocês vão conseguir pegar. Pra engajar um alvo, ó, esse cara tá em movimento. O que eu recomendo é sempre vocês fazerem essa manobra aqui meio fechada. Que daí vocês vão conseguir cair atrás do cara e meter dois pipoco na cara dele. Claro, também tem o caso que o cara tá atrás de você, eles vão te tacar um míssel. Mas, na tradução do míssel, é só vocês irem manobrando também. Eu vou perseguir esse cara aqui, por exemplo, pra vocês entenderem, ó. Eu vou freando, o cara tá tentando me despistar. Chegou uma hora, vocês estão sentindo que tá confortável? Só meter dois me tiro. Claro, vocês vão melhorando, vocês vão conseguindo acelerar ainda mais suas habilidades de combate aéreos. Também, nela, é possível atacar o cara de lado? Sim. Mas a chance, muitas vezes, é de vocês erraram. Por exemplo, aqui eu sei que, ó, errou, por exemplo, porque o cara tava bem de lado. Ah, mas e se fosse um outro míssel com mais mobilidade, ia pegar? Provavelmente, com certeza. O normalmente recomendado é sempre pegar o cara de trás, ou mais ou menos assim, um pouco de lado. Vou até pegar um exemplo aqui, ó. Vamos tomar a área social. O cara tá meio aqui de lado, mas ele tá indo pra trás. Você tem chance de acertar o cara? Tem, ó. Acertou. Podia ter errado se o cara tivesse feito uma manobra? Sim, podia. Aí, normalmente, como os caras, ó, aqui esse cara, por exemplo, provavelmente eu não vou conseguir acertar. Porque o míssel aqui, o 6AM, ó, eu vou até mostrar aqui pela câmera. Ó, o 6AM, ele não tem, e o míssel normal não tem tanta mobilidade. Mas se eu for chegar aqui atrás e for tacar dois mísseis, ó, o cara tá mais ou menos nessa posição? Pegou. E aí, no caso, vocês, claro, ah, mas eu não tenho tanta habilidade, você tem mais habilidade. Cara, relaxa. Isso é um negócio que, quanto mais tempo você vai jogando, você mais habilidade, você vai conseguindo pegar. Aqui esse cara tá mais ou menos aqui na nuvem, ó. Eu vou acabar errando nisso, porque aqui a nuvem, ela meio que já te atrapalha um pouco na mira. Ó, o cara tá tentando aí. Vocês fazem isso que eu falei. Vocês podem deixar uma velocidade neutra. O problema de acelerar, ó, vou ficar longe desse cara. O problema de acelerar enquanto o cara tá manobrando, é que vocês não vão ter tanta precisão. Claro, se a sua aeronave tiver tanta, muita mobilidade, vocês vão conseguir pegar. E tem esse caso aqui também, o X de propósito. Vocês podem acelerar e não pegar o cara de uma vez. Ó, o cara tá fazendo uma manobra fechada, eu vou tentar pegar atrás dele, ó. Não consegui. E aí, como eu faço? Vocês apertam o freio. Aqui no caso, você tem a ajuda da força G. Mas isso é até normal em qualquer jogo da série. Vocês apertam o botão de freio, a aeronave vai perder velocidade, vai ganhar mobilidade. Vocês vão conseguir parar atrás do cara. Parou atrás do cara? Dois mísseis em cima dele. Claro, né, que dependendo do jogo, por exemplo, esse Combat 3, na dificuldade mais básica, um míssel já basta. Mesmo aqui na dificuldade do casual, que eu até esqueci de falar no último vídeo. Que na dificuldade casual, você tem míssel infinito e você mata qualquer alvo aéreo com um míssel. Existem casos que você pode enfrentar alvos aéreos e vai precisar de dois ou mais mísseis? Sim. Isso até acontece nos jogos, como por exemplo, esse Combat 2. No Air Combat, por exemplo, se você utiliza uma aeronave só de um de... Que tem, não, muita baixa, combate a ar, muito status, muito pouco status de ar. Você vai precisar, por exemplo, atirar três mísseis pra matar o cara. Mas depois, normalmente, ficou algo até meio padrão você tacar dois mísseis num alvo. E você abater eles. E esse daqui foi nosso tutorial, que foi o mais complexo até agora, explicando como que funcionam os combates aéreos. O próximo vai ser o mais simples, que é explicando como funciona pra você enfrentar os alvos terrestres. E é isso aqui. Até o próximo vídeo. Fui-se. E antes que eu ia me esquecendo também, claro, de agradecer ao pessoal que anda acompanhando o meu canal também. E o último aviso também, caso você tenha chegado até o final desse vídeo. Esse vídeo aqui funciona pra todos os tutoriais, pra todos os jogos da série. Inclusive, se você estiver vendo esse Combat 8, por exemplo, aí no futuro e tá querendo jogar o 8 e não manja, esse vídeo vai funcionar provavelmente pra qualquer jogo. O claro, né? Não vou estar explicando como funciona um armamento muito novo que botaram aí. Como que funciona um treco de esse Combat lá e tal. E agradecer também ao pessoal que anda apoiando o canal, que até onde eu fiz o lançamento desse vídeo, caso quando eu tô gravando, é o Beowulf lá do canal Beowulf. E agora realmente eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui-se.